Então, temos este triângulo grande aqui e dentro dele temos estes outros triângulos. E dão-nos esta informação aqui. O triângulo BCD é congruente com o triângulo BCA, que é congruente com o triângulo ECD. Os três triângulos são congruentes. E, tendo em conta apenas esta informação, o que quero fazer neste desenho? Quero descobrir cada ângulo do desenho, qual é a amplitude de cada ângulo. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Vamos começar com a informação que nos dão. Nós sabemos que o triângulo BCD, então BCD, é congruente com... Bem, nós sabemos que estes três triângulos são congruentes relativamente uns aos outros. Por exemplo, BCD é congruente com ECD. Então, os seus lados correspondentes e ângulos correspondentes também vão ser congruentes. E, indo pela ordem em que aparece escrito, B, o vértice B corresponde no triângulo BCD, este ângulo aqui. Corresponde também ao vértice B no triângulo BCA. Então, este ângulo aqui é o vértice B em BCA, que corresponde ao vértice E no triângulo ECD, este ângulo aqui. Assim, todos, tudo o que assinalamos a rosa, estes ângulos são todos congruentes. E, depois, também sabemos que o ângulo C, então, em BCD, este é o ângulo C, também é congruente com o ângulo C em BCA. C é o vértice do ângulo correspondente no triângulo BCA. E também é congruente com o ângulo C no triângulo ECD. Neste triângulo, estamos a falar deste ângulo aqui. Então, estes três ângulos são congruentes. E acho que já conseguem adivinhar uma forma de chegar ao valor da amplitude destes três ângulos. Mas vamos continuar a olhar para o resto do que nos é dito. Falta assinalar aqui este C amarelo. Então, finalmente, temos aqui o vértice D. Este é o último vértice indicado. E, então, no triângulo BCD, este ângulo aqui corresponde ao ângulo do vértice A no triângulo BCA. Corresponde a este ângulo aqui. É o único que ainda não assinalámos neste triângulo. E no triângulo ECD corresponde a este ângulo. É este vértice aqui. Temos estas congruências todas. E agora podemos deduzir algumas coisas interessantes acerca delas. Primeiro, aqui. O ângulo BCA, o ângulo BCD e o ângulo DCE, estes ângulos são todos congruentes. E a sua soma é 180 graus. Se os colocarmos adjacentes uns aos outros, tal como se encontram aqui, vemos que originam um ângulo raso. Então, temos, se todos estes forem X, os três juntos são um ângulo de 180 graus. O que nos indica que cada um tem de ter uma amplitude de 60 graus. É a única forma de termos três ângulos iguais, cuja soma é 180 graus. Muito bem. E que mais podemos fazer? Bom, temos estes dois aqui. Ambos são iguais e a sua soma é igual a 180 graus. São ângulos suplementares. E a única forma de termos dois ângulos iguais, que juntos dão 180 graus, é se ambos tiverem 90 graus. Então, estes dois ângulos têm em ambos 90 graus. Ou podemos dizer que este é um ângulo reto e este é um ângulo reto. E este também é congruente àqueles dois, sendo assim, também tem 90 graus. E agora ficamos apenas com estes ângulos cor de rosa. E aqui podemos dizer assim. Bem, podemos apenas dizer que 90 mais 60 mais qualquer coisa, a sua soma é igual a 180. 90 mais 60 é 150. Então, este tem de ter 30 graus de amplitude para a soma dos ângulos internos do triângulo ser 180. E se este tem 30 graus, então este também tem 30 graus. E este aqui também tem 30 graus. Por fim, a última coisa, apesar de já termos feito aquilo que dissemos que íamos fazer, descobrimos todos os ângulos desta figura, desta figura composta por três triângulos, também podemos pensar nos ângulos deste triângulo maior, o triângulo BAE. Então, o ângulo ABE, que é este ângulo todo aqui, vemos que é de 60 graus. Este ângulo é de 90 graus e este ângulo é de 30 graus. Aquilo que é interessante aqui é que estes triângulos mais pequenos têm todos exatamente os mesmos ângulos, 30, 60, 90, e os comprimentos dos lados também são iguais. Sabemos isso porque os triângulos são congruentes. O que é interessante é que, quando os juntamos desta maneira, eles constroem este triângulo maior, o triângulo ABE, que claramente não é congruente, porque é um triângulo maior e tem diferentes medidas para os seus lados, mas tem os mesmos ângulos, 30, 60 e 90. Então, na verdade, é semelhante a todos os triângulos que o constroem.